Só alegria amigos do canal, dá uma dica bem simples para vocês aí de como você está adubando a sua orquídea na sua casa, beleza? Você que é meio preguiçoso, sossegado ou não tem tempo, de repente é uma forma prática de você estar adubando. Quando a gente fala de cuidado de orquídea, vocês vão ver várias dicas. Então tem a parte de adubação, que a gente aduba, tem a parte de rega, que é muito preocupante. Você tem que entender o seu clima, entender qual o ambiente ideal para a sua orquídea. Tem a parte de combate a doenças, que é o mesmo que eu uso aqui em todo o pomar. Desde as uvas, frutíferas, que é a calda bordalesa, que é um fungicida, que combate ali os fungos. Eu uso enxofre, que também é uma carecida, também combate ali pulgões também, coxonilhas, ajuda a espantar. Então esse é o cuidado básico que eu tenho. Mas também, se você for ver o vídeo de outros orquidófilos, tem de tudo. Adubação química, orgânica, osmocote. O que não falta é produto para você colocar na sua planta. Eu uso esse mais orgânico, mais tranquilo. E para mim, ela está florescendo e só alegria mesmo. Também, automaticamente, agradecer o amigo Sérgio Leite, orquidófilo, que ele mandou essas trouxinhas para mim aqui. É lá que eu vou estar explicando. Você tem vários vídeos na internet ensinando como fazer essas trouxinhas simples. O tecido prático aqui, tipo um TNT, tipo um tule. E bocache. Acho que é o mais prático para você estar adubando. Mas você também pode fazer o seu próprio adubo. A orquídea é importante, pessoal. Se você não tem em casa e quase não aduba, ela vai dar uma floração tranquila, legal. Só que, quando você for na casa de uma pessoa que aduba ali, o adubo tem que ter uma frequência. Se você adubar uma vez por semana, ou a cada 15 dias, ou uma vez por mês, tem que ter uma frequência. Esse o pessoal fala que é o segredo. Eu, por exemplo, não tenho uma frequência aqui com adubação. Então, para mim, essas trouxinhas aqui vão ser uma boa sacada. Primeiro você vai olhar aqui, olha, ela tem uma cordinha, trouxinha mesmo, olha, amarrada aqui. O que eu vou fazer? Olha só a dificuldade. Simplesmente vou pegar ela aqui, como se fosse adubar aqui. Eu coloco no cantinho da orquídea. Só isso. Não coloca muito em contato com a raiz. De repente, ah, vamos dizer que você tem um tronco. A sua orquídea é um tronco. Você pode dar uma laçada no tronco. Uma outra situação. Aqui, por exemplo, eu vou colocar ela aqui, entre o meio aqui. Uma outra situação. Vou dar uma laçada. Qual que é o segredo aqui? Pegou a trouxinha, colocou no canto. Fora a trouxinha, pessoal, vocês também tem um copinho que vocês podem vender. Pessoal que cuida de bonsai, usa muito. Você coloca no cantinho. Ou a colherzinha ali de adubo no canto. Mas aí o adubo pode ser que venha passarinho, pode ser que venha inseto. Pegou ali, colocou a trouxinha. Eu simplesmente vou, no que eu vou fazer a minha rega normal, eu vou procurar regar mais na trouxinha. Que aí, lentamente, ela vai começar a liberar os adubos para a planta, que a planta necessita. Nem vai tudo de uma vez e vai lentamente. Esse é o grande segredo. Então, quando você for vir regar uma vez por dia, a cada dois dias, você vai regar ali na trouxinha. Ela vai descer lentamente e vai liberar a adubação para a sua orquídea. Essa é a grande dica. Muito simples, fácil, grande sacada. Esse eu já vou começar a ir amarrando aqui nas minhas orquídeas. Vou deixar bem no cantinho aqui. E, para mim, vai ser uma mão na roda, tá bom? Então, não esquece de curtir e compartilhar. E eu vou pegar uma aula com o Sérgio Leite aqui, para a gente explicar o passo a passo de como ele faz, como ele indica colocar. Então, todo o segredo que ele tem. Aqui é uma explicação bem simples nas minhas orquídeas aqui, só para vocês terem uma ideia, beleza? Curte aí e não esquece de ver também nossos vídeos de uva, tá? Ó, como é que está aqui, ó. Só para vocês terem um pouquinho de água na boca aí. Minha gala rosada, só alegria no quintal, beleza? Tchau, tchau para vocês.